O avanço do sinal vermelho é uma das infrações mais cometidas aqui no país. São muitas as situações que levam as pessoas a avançarem o sinal vermelho. No vídeo de hoje eu vou mostrar o que é que exatamente diz o Código de Trânsito Brasileiro em relação a isso, uma mudança recente que muita gente faz confusão e um projeto que pode mudar dando a liberdade de avanço em determinadas situações. Então fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito, um canal dedicado à educação para o trânsito e de formar profissionais para um trânsito mais seguro. Você que já conhece o canal, eu te peço para deixar o like. E se você não conhecia o canal, mas gosta de estar bem informado em relação a tudo que acontece no trânsito brasileiro, eu te convido a se inscrever. Se esse tema te interessa, ao final do vídeo eu vou deixar aqui ao lado do meu rosto vídeos que complementam as informações que eu vou colocar para você agora. A primeira delas é o seguinte, nós aprendemos errado. Aprendemos que o sinal na cor amarela é para ter atenção e sem explicar como ter atenção. O Código de Trânsito diz que deve-se ter atenção devendo parar e não atenção pode acelerar. Mas isso você confere nesse vídeo que eu vou deixar ao final. Uma outra questão é que existem legislações municipais, ou seja, leis criadas em cidades específicas, dando autorização para avanço do sinal vermelho em determinados horários. Varia de cidade para cidade, mas de um modo geral, na madrugada, podendo avançar o sinal vermelho. Essas leis podem ser consideradas inconstitucionais, porque na nossa Constituição Federal rege que é matéria privativa da União legislar sobre trânsito e transporte. Portanto, leis municipais, criando regras que estão diferentes do que está no Código de Trânsito Brasileiro, elas são proibidas. Depois também vou deixar um vídeo para que você saiba mais sobre esse assunto. Uma outra informação importante é que, recentemente, há pouquíssimos anos, a legislação de trânsito brasileira mudou para permitir o avanço do sinal vermelho para conversões à direita, quando houver ali uma sinalização. Muita gente confunde, inclusive, essa regra como se fosse uma cópia da legislação de alguns estados norte-americanos. Mas eles são completamente diferentes. Inclusive, vou deixar um vídeo aqui ao lado também, ao final, para que você possa entender essa diferença. Também já falei em outras ocasiões que, quando o município entender que pode trazer algum risco, o sinal vermelho continuar funcionando, inclusive também por conta da violência urbana, o órgão de trânsito pode permitir, ou mesmo, mudar a configuração para que o semáforo fique piscante na cor amarela, o que garante ali que as pessoas podem se aproximar e só seguir com segurança. Mas, jamais o órgão de trânsito pode deixar o semáforo funcionando durante a madrugada toda, por exemplo, e ordenar para o agente de trânsito não autuar. Se o órgão entende que não deveria estar funcionando, que libere para que ele fique piscante. Mas, como eu falei, no vídeo de hoje eu vou falar especificamente de uma mudança que pode acontecer no Código de Trânsito Brasileiro para permitir, em determinadas situações, o avanço do sinal vermelho. Olha só. Esse aqui é o projeto de lei de número 2927, de 2023. Ele foi dado entrada aqui, 2 de junho de 2023. É do Sr. Sargento Gonçalves, projeto de lei, deixa eu dar uma olhadinha aqui, do Partido Liberal do Rio Grande do Norte. O que é que ele diz? Esta lei insere o artigo 44B e seu parágrafo único com o intuito de regulamentar e estabelecer premissas para a possibilidade dos condutores de veículos avançarem o sinal vermelho com ou sem monitoramento entre as 23 e 5 horas. Como também inserir o parágrafo único no artigo 208, para estabelecer essa exceção diante das infrações de trânsito, todos da lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Então, como é que ficaria o artigo 44B? É livre o movimento em qualquer direção, desde que em sentido permitido, diante de sinal vermelho, com ou sem monitoramento, no período compreendido entre 23 e 5 horas da manhã, observados os artigos 44, 44A, 45 e 70. Ficam excluídas dos efeitos deste artigo veículos e condutores que prenderem velocidade acima dos 30 por hora. Ou seja, por este artigo, é permitido avançar o sinal vermelho em qualquer direção, desde que permitido, tendo ou não equipamento de fiscalização eletrônica ou de vídeo monitoramento entre 23 horas e 5 horas da manhã, mas tem que ser feita em velocidade não superior a 30 km por hora. E o artigo 208, que é justamente da infração de avançar o sinal vermelho, teria um parágrafo único. O disposto no capítulo deste artigo, ou seja, avançar o sinal vermelho como infração gravíssima, não se aplica entre o período de 23 horas e 5 horas da manhã, desde que o condutor esteja em sentido permitido, e observando o limite de velocidade de 30 km por hora. Ele traz a justificativa, e uma das coisas que me chamou a atenção é que ele traz, ó, é importante pontuar que saindo na frente das demais cidades, Natal, capital do Rio Grande do Norte, já conta com a lei 523 de 2018, que garante ao condutor a inaplicabilidade de multas no caso do avanço do sinal vermelho no horário entre 23 e 5. Mas como eu já falei, isso não tem respaldo legal. Projeto de lei, senador Sargento Gonçalves, deputado federal do PL do Rio Grande do Norte. Mas como eu falei, os municípios não podem regulamentar. Uma vez que seja alterado no Código de Trânsito Brasileiro, aí vai ter vigência em todo o território nacional. Então, o projeto de lei sendo, tramitando no Congresso, alterando o Código de Trânsito Brasileiro, aí sim poderá autorizar o avanço do sinal vermelho nessas condições. Quero lembrar que atualmente não existe nenhuma autorização do Código de Trânsito Brasileiro para avançar. Muita gente diz, ah, mas tem uma lei no estado do Rio. Ah, mas lá é perigoso. Legalmente não existe essa possibilidade. Se um agente de trânsito autuar, muito provavelmente essa autuação vai ser computada. Bom, eu espero que a informação tenha sido útil. Eu vou acompanhar a tramitação desse projeto de lei. E qualquer novidade eu trago aqui no canal com toda certeza em primeira mão. Como eu prometi, eu vou deixar ao lado do meu rosto aqui vídeos relacionados para que você possa entender tudo em relação ao avanço do sinal vermelho. Eu sou o professor Carlão e essa é uma das minhas missões, levar informação para todos aqui do canal. Grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo. E aí E aí